Olá meus amores sejam muito bem vindos ao meu canal com vocês Cláudia Clark para mais um vídeo e o vídeo 2 é sobre a importância da rotina de beleza vou falar da minha especificamente vou mostrar os meus produtos mas eu quero falar disso porque porque eu recebi um pedido que era para falar como é que ela para falar dos passos para uma boa maquiagem mas eu preferi antes frisar que é muito importante nós temos uma ótima rotina de beleza só assim conseguimos ter então uma maquiagem assim top linda eu gosto muito de maquiagem mas eu se vocês notarem são raros os vídeos que eu estou com maquiagem isso porque eu gosto que vocês vejam o meu rosto conheçam-me sem maquiagem isso é o oposto de muitas youtubers mas para mim é muito importante que eu tenha um rosto saudável que eu tenha um bom rosto porque é uma forma de eu eu vos mostrar como é que o meu rosto sem maquiagem porque eu tenho uma rotina de beleza faz com que o meu rosto esteja assim apresentável não digo que tem um rosto uau mas tem um rosto que eu consiga estar com o meu rosto satisfeita sem muitas mazelas como eu costumo dizer mas isso não são mazelas porque eu tive em tempos aqui umas borbolinhas que eram da do período menstrual e eu acredito que muitas mulheres também tenham isso mas acredito também que o grande problema em algumas mulheres é eu desleixo de não ter uma uma rotina ainda não precisa de ter os cremes xpto todos mas pelo menos se preocupar quando o rosto tem bastantes manchas isso é preocupar-se em ir ao dermatologista se não for ou dermatologista evite usar determinados produtos desculpem lá vou ter que fazer aqui um retoque no meu no meu makeup não no meu lábio só assim porque eu notei que tinha um caridinho do outro lado não tinha é capaz de eu estar burrada não liguem eu estou em casa é só para o vídeo ficar assim um bocado mais apimentado vamos nos despachar ok eu estava a falar dos cuidados da importância de ir visitar um dermatologista da importância de saber se o que está a usar é o ideal ou então procurar saber o que é que deve usar para que tenha um rosto saudável eu normalmente costumo a ver muitas pessoas que têm se eu já falei disso aqui no meu no meu canal do youtube eu vou postar aí o link foi de uns vídeos super antigos que eu fiz que era em relação a isso que as pessoas usam a maquiagem para esconder as imperfeições e isso é muito 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 errado é muito importante nós termos cuidados com o nosso rosto para nós depois não usamos só a maquiagem não para nos dar um realce não para nos embelezar um bocado mais mas para cobrir as imperfeições isso para mim já é que é erradíssimo então por isso é bom que a gente tenha uma rotina de beleza muito importante porque até chega uma determinada idade que é muito importante então eu não posso falar de passos a seguir para uma maquiagem bem feita sem antes de dizer assim antes salientar que antes da pessoa se maquiar a pessoa tem que ver como é que está o rosto e a pessoas que ignoram mas não é de ignorar é muito importante porque para aquelas pessoas que vão ganhando hábito mas eu já não consigo ficar sem maquiagem não conseguir com sexo o problema das pessoas é que não conseguem é estar com seu rosto sem ter maquiagem isso aí já que é complicado mas eu respeito né as pessoas acham assim pronto que assim seja então eu quando estava entrar para casa dos 30 anos comecei me preocupar mais porque confesso que eu não me preocupava mesmo e eu via o meu marido tem extremamente cuidado com a pele principalmente com o rosto fazia mascaras lavagem 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 com não sei o que mas não sei o que e eu por isso simplesmente não usava mas quando abri o olho quando eu comecei realmente a me preocupar tive ele como um ajudante e comecei a ter muito mais produtos que ele e claro isso é é de não se comparar mas também comecei a a a a procurar ajuda de profissionais como dermatologista como ler muito e também saber sobre as suas mas eu também quando eu vou um sítio de cosméticos principalmente eu vou pedir ajuda sim senhora mas também eu olho para a cara da pessoa que me está atender se a cara da pessoa me convencer que ela não quer só me vender a coisa e que quer realmente me ajudar aí sim porque eu também já passei por muitas profissionais que querem vender e isso acontece em qualquer parte que a gente esteja procura de qualquer coisa as suas vão dizer que é bom eu quando me pedem perguntam o que que eu uso eu digo aí eu também não tenho medo de experimentar coisas vou experimentando e para saber se realmente vale a pena então uma rotina de beleza consiste em uma boa hidratação limpeza pouco gosto precisa principalmente nós que temos estamos constantemente na rua a poluição isso tudo a poeira raios solares tudo isso influencia e convém que a gente tenha sempre cuidado lavar o rosto hidratar tonificar por máscara de quando em vez hidratar e claro que na fase de tpm isso tudo e nós mulheres passamos por muitas coisas então temos mesmo que cuidar um tratamento que é eficaz e não custa nada que é lavar muito o rosto com água fresca está aí são tratamentos simples e que dão mesmo funcionam tem muita gente que faz isso que eu acompanho e conheço e que não precisa de usar creme x yz que funciona lavar o rosto sempre com água fresca é ideal depois tem aqueles tratamentos caseiros realmente não faço muito mas hoje para aquelas pessoas que fazem cuidam de si e que funciona e depois em relação aos cremes isso tudo tem para todos os bolsos tem para vários para todo mundo então aí claro eu tenho produtos farmacêuticos tem produtos de supermercado tem produtos já da de alta né de preços mais altos por isso é que às vezes quando eu digo muito aqui no meu canal que eu não gosto muito falar de preços porque com as pessoas assim às vezes tem aquela tendência mas eu não posso comprar isso ok não pode comprar isso exatamente mas tens acesso a outros como caseiros como eu tô a dizer como então o importante é a pessoa seguir e ter uma rotina que ajude amenizar por exemplo a acne digamos vá agora até as sabonetes naturais que as pessoas fazem eu por acaso tô usando um sabonete mas este foi foi uma amostra que me deram mostrei aqui num vídeo no youtube se eu conseguir encontrar o vídeo posto aí para vocês não me exigirem foi um sabonete preto e eu comecei a usar só agora e tô a durar no rosto acho que já não preciso de muita coisa é só lavar com aquilo só que eu como já tenho uma rotina e eu tento muito entrar nos eixos porque assim quando eu tô em quando o meu rosto fica de uma maneira quando eu tô em portugal meu rosto fica de uma maneira e aqui na alemanha o meu rosto fica posso dizer que fica horrível e eu tô feliz porque ele não tá tão mal como tem estado quando eu tô aqui porque fica muito ressequido e no entanto eu tenho pele oleosa só que é uma oleosa mista ah e outro ponto é importante que a gente saiba que tipo de pele é que nós temos nós sabemos isso vai ser muito mais fácil quando o profissional quiser nos ajudar vai ser muito mais fácil você saber que produtos usar e tudo mais porque você conhece o seu tipo de pele então eu vou mostrar a minha rotina aliás eu já mostrei já mostrei várias vários vídeos a fazer a limpeza inclusive mas eu vou mostrar o que que eu porque eu alterno muito posso lavar o rosto com esse esfoliante aqui é um esfoliante da chanel mas digo-vos uma coisa há várias marcas com esfoliante por isso não é necessariamente este aqui este é o meu este é o que eu uso também tenho um outro gel lavante que este também é da chanel é o gel purité e é um foaming cleanser é tipo espuma faz tipo espuma e é anti-pollution que é anti-polluição quando eu comprei esta linha na primeira vez que eu comecei a usar foi porque eu estava aí viver para angola e eu expliquei que eu ia para um país e expliquei né do sol um país tropical só poeira isso tudo então foi uma concilia dessa linha eu ainda não saí dessa linha porque tomada bem com ela este aqui é o gel que eu lavo normalmente com a minha escova clarisonic com essa a escova é como se também tivesse já a fazer uma lavagem profunda tipo elétricas ou daquelas manuais há muitas opções por isso não precisa ser necessariamente uma clarisonic mas aí várias no mercado depois disso isso assim é um processo nos dias que eu tiver que fazer máscara eu uso esta máscara aqui da clinic que é uma máscara de argila anti blemishing solution é para controle de pele oleosa que é o caso do meu rosto que tem tem muita oleosidade então gosto desta tinha outra que eu mostrei num vídeo anterior que foi dos frastos vazios mas estou a gostar dessa já tem algum tempo e gosto depois da máscara que que eu passo eu passo um tônico o tônico que eu uso é este da chanel este da chanel que também é antipolution também é antipoluição este até já está no fim e depois quando acabar vou precisar de tônico porque são daquelas coisas que na rotina que tu tens de beleza precisas mesmo de usar não podes esquivar não podes deixar de usar depois disso o que é que eu uso um sérum eu uso este sérum que é também da chanel que é o micro sérum que saiu se não tem erro há um ano atrás porque antes eu usava um outro sérum desta linha mas saiu este que é o micro sérum então serão há em várias marcas também estes são os que eu uso esta linha hidra beauty é a linha que eu gosto de usar em mim que a linha que eu acho que funciona em mim depois o creme hidratante que eu uso é este aqui também da chanel da mesma linha e é um creme em gel isto aqui se eu fosse regrada tinha que fazer de manhã e à noite ou então usar cremes de manhã e ano para de manhã e outro para a noite mas eu faço uma vez por dia e sinto-me feliz não exagero até porque acho que não tenho assim tantos problemas então não preciso de fazer assim a regra depois tenho esta solução que foi foi receitada pela dermatologista da última visita que eu fui ao dermatologista ele ela aconselhou-me usar este que é o zinerite ele vem em pó e líquido depois mistura-se e é para usar durante oito semanas só então eu já devo estar a usar há quase quatro semanas mais ou menos então falta pouco mesmo que não acabar eu vou se está fazendo efeito algum não estou a ver muito mas também o efeito não é assim tão imediato outras soluções de farmácia baratinhos por exemplo água micelar é uma água que pode ser desmaquilhante mas também pode ser para limpeza do rosto esta aqui eu comprei aqui na Alemanha mas eu tenho um frasco maior e é uma água super há em várias marcas o importante é a gente saber o que deve usar e procurar o que é de acordo com o nosso bolso não é eu já tive por exemplo pessoas a perguntar ai mas aquele coisa é muito caro não sei que eu tive a ver ok não precisa ser necessariamente o que eu uso eu mostro aquilo que eu uso né mas não digo compra esse tem que ser esse é o melhor não eu gosto só de mostrar o que eu uso né partilhar mas que depois as suas possam arranjar soluções que se vão para si então também esta água termal também é super boa para hidratação para tudo isso tudo principalmente em Angola eu em Angola não estava a usar esse tratamento que eu estou que eu vos mostrei e não precisava de muita coisa eu saia e punha fazia lavagens muitas das vezes por causa de pó e tal e creme de olhos por acaso não vos mostrei o creme de olhos que é muito importante também eles não vai não vão fazer o creme de olhos não vai fazer com que os nossos olhos de panda desapareçam mas vão vai ajudar a amenizar né as olheiras do cansaço e isso tudo então estava a falar da água termal desculpem esta água termal da vina é aquilo estava a usar em Irlanda e era assim para mim foi super funcionou muito bem mas em Portugal eu comecei a usar estava super calor mas não me dei bem com ela não gostei quer dizer que o nosso rosto também nós temos que entender bastante quando nós tivemos tudo varia de onde a gente tiver do clima disso tudo mas o importante é não deixar de cuidar da nossa pele do nosso rosto eu não estou aqui para condenar ninguém cada um faz daquilo que quer né mas eu o meu apelo é sobre as pessoas que gostam de usar a maquiagem que antes de se maquiarem precisam de ter uma rotina de beleza isso sim é muito importante de cuidados da pele porque isso sim é o essencial porque eu não quero ver alguém que tem um rosto nem vou acreditar muito alguém que tem um rosto com muitos problemas dizer que isso é bom eu experimentei fez-me bem não tem como não tem como porque tu não tu tens o rosto com com alguns problemas se fiz esta alergia tem que saber a que com que se é da TPM se é do período menstrual a gente vai entender que isso é uma coisa passageira que depois passa se também gostas de rebentar o espinho a gente também vai entender eu também já gostei de rebentar o espinho aliás às vezes ainda tenho aquela tendência mas eu como já sei o quão mal isso é então evito mas cuido não desleixo também tenho fases de desleixo também tem mas se eu faço vídeos eu quero mostrar como é que é o meu rostinho e tal e tal eu tenho que estar com o rosto minimamente pois é meus amores espero que eu não tenha alongado muito esse vídeo mas eu queria mesmo frisar isso porque é muito importante nós temos uma rotina de beleza eu tava assim sem tópicos acho que para amanhã já tenho mas tava sem tópicos e tinha perguntado ao meu marido amor dá-me um tema para um vídeo e ele disse mas sim fala do teu laptop deixaste cair líquido e eu rimo porque isso me entristece mas ao mesmo tempo como eu estava na fase do VEDA eu disse eu não posso deixar cair os meus seguidores aquelas pessoas que já estão constantemente à espera talvez depois quando isso tudo passar quando a poeira abaixar quando o VEDA acabar eu vou realmente fazer um vídeo do que que se passou vou só vos contar um bocadinho que hoje o meu laptop já está para arranjar felizmente graças a Deus mas é capaz de demorar uma semana então vamos torcer que pelo menos fique bom que eu não perca muita coisa hoje comprei um cartão de memória mas fiquei chateada porque não consigo filmar com a máquina grande né porque o cartão não é não dá e aquela coisa ok meus amores espero que vocês tenham gostado então desse vídeo e até o próximo vídeo não se esqueçam se gostaram do vídeo deixem um gostinho se ainda não subscreveram o canal subscrevam faz favor ok até o próximo vídeo tchau